Ah, ah, segue o líder, 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 ah, ah, salve nação santista de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Hoje o Santos, Ops e Rei, a Quarto Força ganhou fácil de novo, tem vez que nem de graça ver o jogo porque logo no primeiro tempo a gente já começa goleando, Jean Deus Mota está jogando muito, podem procurar em qualquer vídeo nosso nunca critiquem ele. Antes de começar a narração, não se esqueçam de deixar o like e se inscreverem no canal, no jogo do São Paulo, eu não consegui postar porque a emissora do Corinthians a Globo não deixava, agora vamos começar. Hoje enfrentamos o Bragantino, um time que só não é tão ruim porque tem o Corinthians, como sempre estamos ganhando super tranquilos jogos, e vocês criticando aquele lidificador que o São Paulo ganhou, aquilo serviu para os jogadores, humilheram os adversários, agora vamos para a escalação do Santos de Munique. Os santos veio a campo com, Van Deusley, Luiz Felipe Ramos, Frank Aguilar, Gustavo Eiffel, Victor Ferrari, Copilé, Desarmalisson, Gendrés Iniesta, Donatello do Peixão, Cristiano Derlis, Jimmy Costa, treinador, Dana White da Baixada. Os narradores falavam Santos, eu entendia um Barcelona, o que essa Santos está jogando é brincadeira, as mídias negam mais é o time brasileiro, que está jogando o melhor futebol no momento. Podemos não ter um elenco fodástico, mas vocês estão vendo Corinthians, São Paulo que contrataram um monte e não estão jogando nada. Eu não citei o Flamengo pelo motivo que eu prometi que eu não irei mais zoar por causa do cheirinho. O passeio começou no gol do Mbappi do Santos fez esse belo gol, deixando o Santos com um x0. Esses gringos lixaídas estão brilhando muito. Segue o líder. Queria bater um papo com vocês, mas nem consigo, porque logo em seguida o Santos já fez o gol com o melhor paraguaio do mundo. Três jogos, três gols, Gendrés Iniesta e Derlis são os artilheiros do Paulista. Nas narrações mil grau que eu faço eu tenho que dar uma resumida para não ficar com 10 minutos de vídeo, mais um gol e de novo foi do Messi, corretor Jean Mota. Como é bom ser quarto força e mais um gol do Peixão. O mito Carlos Sanches fez o quarto gol do Santos, e eu entendi o porquê de quarto força, é porque adoramos fazer 4 gols.